Fala aí galera, beleza? Josmo aqui no Serra Menos Amazon Vídeo E galera, no vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento, né? Um vídeo especial a respeito dos mil inscritos, né? Um K que a gente bateu, se não me engano, semana passada, né? Sábado da semana passada, especificamente É um vídeo de agradecimento esse a vocês Faz um tempo já que eu não apareço, tem pessoas que não viram meu rosto ainda aqui no canal, né? Até me deram sugestão do vídeo que eu podia trazer na questão de agradecimento, né? Então, muitas pessoas estão conhecendo agora esse meu rosto aqui, né? Muitas pessoas estão conhecendo agora Eu já fiz outros vídeos em que eu aparecia, mas Geralmente eu não sou muito de aparecer Geralmente eu coloco só fotos mesmo, né? Então, realmente aqui eu estou aparecendo agora pra vocês Agora eu estou me conhecendo, sou eu que estou atrás do canal Eu que faço tudo, gravo vídeo, faço tudo, edito, sou eu que faço tudo, tá? Mas, galera, eu queria agradecer muito a vocês A gente bateu a marca de mil inscritos, né? É uma marca muito importante pra mim, cara Porque eu acho que é a primeira marca que qualquer youtuber quer bater um dia É uma marca que os youtubers, eles sonham, né? É assim, o pontapé inicial, digamos assim, pro início dele Um estímulo assim pra ele, tá ligado? E eu estou muito satisfeito de ter conseguido bater essa marca É uma marca que foi importante pra mim Eu acho que era a meta do canal desse ano, pelo menos era essa Muitas pessoas até já estão dizendo que a gente vai bater Rumo ao 2K! Eu não tenho gente nesse vídeo aí que vai botar nos comentários Rumo ao 2K! Rumo ao 2K! Eu acho que tem gente que vai botar isso A galera já está caindo os 2K, tá ligado? De inscritos Mas é uma coisa importante pra mim, cara Eu lembro que eu comecei no YouTube, foi em 2017 Eu comecei no YouTube Eu comecei em 2017 Nesse mesmo ano eu parei, porque eu estava com uma coisa de estudos Estava com uma coisa muito corrida Então eu realmente precisei parar Com o canal Mas eu tinha postado alguns vídeos E notei que, apesar de ter sido poucos vídeos O canal até estava ganhando os inscritos Estava tendo um retorno bom Aí, depois de muito tempo, deu essa pandemia aí E eu, cara, por que não voltar pro canal, tá ligado? Já que eu nunca parei deste WWE Eu parei com o canal, mas nunca parei deste WWE Eu juro a vocês WWE que eu comecei a assistir em 2008, sabe? Desde lá eu nunca parei de assistir Eu nunca, nunca, nunca abandonei Vontade? Deu? Deu, não nego Mas eu nunca parei de assistir WWE, tá ligado? Uma coisa que eu gosto muito É uma paixão interessante minha que eu tenho Uma paixão muito grande que eu tenho E foi... é assim Por que não voltar pro canal, tá ligado? E fiz umas mudanças Troquei o banner Troquei o ícone do canal É, mais ou menos, né? O ícone não ficou tão diferente do anterior Mas enfim Galera, eu queria agradecer muito a vocês Tô chegando aqui no canal As pessoas que me ajudaram Eu acho que Tem pessoas aqui que Eu fiz muitos Eu fiz amigos Nessa minha trajetória Até chegar aos mil inscritos, né? Eu fiz muitos amigos Pessoas que me ajudaram mesmo Conheci pessoas de verdade E pessoas que realmente me ajudaram Então Eu espero que venham mais Se não vier mais Tá bom Essas pessoas que eu conheci Nessa minha caminhada de YouTube Pra mim já é mais suficiente Tá ligado? Essas pessoas Eu acho que a maioria Deve ter ideia de quem é Mas enfim, galera Eu queria muito agradecer isso E... Quem sabe Uma aos dois K, né? Quem sabe aí Até o final do ano A gente bate os mil e duzentos Tem gente dizendo que Pelo menos até o final do ano Dá pra bater os mil e duzentos O canal agora tá com uns mil e cem Se eu não estiver enganado O canal agora tá com uns mil e cem, né? É... Eu acho que é isso mesmo Pois é, tá com uns mil e cem O canal E vamos lá, galera Se a gente bate os mil e duzentos É o final do ano Se não bater, tudo bem Eu acho que já A meta já foi batida do ano, né? Então Eu quero agradecer muito a vocês E... É... É isso mesmo Eu não sei muito o que dizer, cara Eu não... Eu não tenho... Eu fiquei meio sem ideia Pra gravar esse vídeo Fiquei meio sem ideia Eu acho que A ideia é só mostrar meu rosto mesmo Porque Muita gente não sabe que sou eu Quem sou eu aqui, né? Mas... Enfim, galera Hoje à tarde vai sair vídeo Aqui no canal, tá? Eu já deixei organizadinho os vídeos Hoje à tarde vai sair E... É... Sai de duas horas lá o vídeo É... Vai ser... Não vai ser lista, tá? A lista só vai sair amanhã mesmo Mas vai ser um vídeo comentando Algum assunto assim Algum destaque semanal, né? Eu já comentei a respeito do retorno ao Sting Não retorno, né? A estreia, no caso, do Sting Na Uelite, né? A estreia do Sting na Uelite E agora, no caso Eu vou comentar sobre umas coisas aí Que aconteceram na WWE Comentar e sempre dar uma opinião, né? Eu sempre gosto de dar uma opinião nos vídeos Então, cara É... Mais uma vez, obrigado a todos vocês Eu acho que os inscritos São a parte mais importante de um canal Eu acredito que os inscritos As pessoas que gostam do seu conteúdo Te dão teu retorno Eu acho que a parte mais importante Realmente são vocês E eu sou muito grato a vocês Especificamente Então... É... Basicamente é isso, galera Eu não sei se ficou legal Isso aqui Tudo que eu falei aqui Mas... Basicamente é o... Foi o máximo que eu pude trazer Foi isso Mas... É... Enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje O primeiro vídeo, no caso, né? Que a tarde vai sair mais outro Então, esse foi o primeiro vídeo de hoje Deixe seu like Se inscrevam no canal E... Muita gente já... Já vão ter rejotar aí Hashtag nos comentários aí A hashtag, né? Rumo aos 2k Então... Vamos ver aí Se até o final do ano Eu acho que não Acho que a gente pode bater uns 1.200 Mas 2k Eu acho um pouco difícil Mas, enfim, galera Vamos ver aí Se a gente bate os 1.200, né? Até o final do ano Mas, enfim Deixe seu like Se inscrevam no canal Até a próxima E fui!